Olá, Tolkien Talkers, como estão? Hoje estamos aqui para um vídeo um pouquinho diferente daquilo que eu costumo trazer aqui no canal. Porque temos aqui uma senhora cadeira, uma cadeira de gamer, ali para o meu cenário. Eu já tirei dali a cadeira que tinha antes, que era uma cadeira de madeira. Tinha almofada nas costas e no assento, mas eu já estava cansada. Eu queria uma cadeira, como deve ser, e temos aqui uma cadeira do Senhor dos Anéis, uma cadeira de gamer, que eu não sou muito gamer, mas é para eu trabalhar, para eu gravar os vídeos, para eu fazer tudo, as lives, aqui numa cadeirinha minimamente confortável. Esta cadeira é da marca Sapsonic. Onde é que está a marca aqui? A marca está aqui, na lateral da caixa. Eu não sei quando é que este vídeo vai sair, entretanto vocês já terão visto a cadeira nos meus vídeos de YouTube, e já terão visto também o Reel no Instagram, mas eu queria que ficasse gravada aqui também para o YouTube. Então, vamos montar esta cadeira. A cadeira, como vocês podem ver, ela é oficial, ela é um produto licenciado pela Sapsonic. A Sapsonic é uma marca de artigos de gaming. Eles têm várias cadeiras. Eu já tinha visto várias cadeiras destas ao vivo, em lojas. Acho que já vi do Dragon Ball e do Super Mario e do Batman, acho eu. E eu já me tinha sentado nelas, então eu, quando vieste online, eu pensei, eu nem vou experimentar, porque já me tinha sentado nesta cadeira, não é? Então eu pensei, eu vou querer isto. Eu já há algum tempo estava à procura de uma cadeira aqui para o escritório, para o estúdio, escritório, a minha biblioteca, o meu geek room, não sei. Eu já há algum tempo estava à procura de uma cadeira para aqui, só que nunca encontrava aquela cadeira, a cadeira. Porque eu até queria uma mais clarinha, mas depois não queria, não sei. Então acho que foi o destino eu esperar para ter esta cadeira aqui, porque eu não queria algo que desse muito nas vistas, não é? Porque eu já tenho o cenário, que tem muita coisa a acontecer. Então esta cadeira, ela é toda preta e tem depois só os detalhes assim em dourado. Então eu acho que ela é bem... É bem simples, mas ao mesmo tempo é do Senhor dos Anéis e tem coisas a acontecer. Então eu achei que ela era perfeita. Portanto, sem mais demoras, eu vou aqui montar esta cadeira. E anda aqui ainda a pantufa. Bora lá. Pessoal, a cadeira é linda. Isto é bordado. O logo do Senhor dos Anéis, a árvore de Gondor e a inscrição de um anel. Instruções, muito importante. A árvore de Gondor Mildinho Esta parte aqui Tem tanta coisa a acontecer Eu não sei o que é para fazer Estou muito à hora Estes clipes da montagem da cadeira Eles estão na vertical Porque eu esta parte gravei Para depois poder utilizar para o Instagram Para fazer um reel Portanto fica aqui assim mais pequenino E eu gravei Eu estive a montar esta cadeira durante cerca de uma hora e meia Então isto que vocês estão a ver aqui É o resumo do resumo do resumo E temos aqui um bilbo Que eu decidi aparecer e ajudar também Na montagem desta cadeira É o resumo do resumo do resumo do resumo E aí É o resumo do resumo do resumo do resumo E aqui estamos Consegui Consegui E aqui está pessoal Conseguimos montar a nossa cadeira Tivemos aqui a participação do bilbo Que não era expectável Mas ele ajudou muito Agora no fim até já estava a dormir Muito cansadinho Estava cansadinho de estar a montar as coisas Vou-vos fazer agora alguns close Aqui para vocês poderem ver Digam adeus Este áudio que vocês estão a ouvir agora Já foi gravado depois da montagem da cadeira Só para vos dar o meu feedback Porque eu no clipe seguinte Vou dizer que ainda não posso dar feedback Porque tinha acabado de montar a cadeira A cadeira é bastante confortável Eu estou bastante satisfeita Vou dizer que é a cadeira mais confortável do mundo Porque eu nunca testei muitas outras cadeiras de gaming Nem de escritório Mas esta é ótima para aquilo que eu preciso E tem sido bastante confortável E as minhas costas têm agradecido muito E é isso pessoal Aqui estamos Já pus aqui a cadeira no lugar certo Que é onde ela vai ficar Não é aqui em frente à secretária Não Atrás da secretária Em frente às santos E eu estou muito satisfeita Ainda não vos posso dar é claro feedback a longo prazo Não é? Porque ainda estou aqui sentada a 10 minutos Mas eu acho que vou ficar muito satisfeita Por isso pessoal Ficamos por aqui Eu espero que tenham gostado deste vídeo Um pouquinho diferente Assim no estilo mais vlog Talvez Vlog comigo a montar a cadeira Por isso já sabem como é que é Deixem like no vídeo Comentem aqui em baixo Se me deixaram E subscrevam aqui o canal Não se esqueçam também é claro Do botão de valor demais Ou obrigado E que também podem fazer parte Da nossa membership Todo o vosso apoio Seja ele monetário ou não Faz toda a diferença E é através de vocês Que nós podemos Celebrar estas pequenas Grandes conquistas Agora vou me agarrar ao computador Porque temos loteiros para fazer E ficamos por aqui Um grande beijinho Um grande beijinho